Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do SBT Interior. Sejam muito bem-vindos ao Você Escolhe deste sábado. E o ano começou bem quente aqui no interior, né? E o sol está muito forte e as pessoas têm aproveitado para ir à praia, às piscinas e mesmo que tomar sol seja uma prática saudável e milenar, o excesso da radiação solar tem efeitos contrários e graves para a nossa saúde. E para explicar sobre esses perigos que podemos ter aí a uma grande exposição ao sol, nós trouxemos aqui nos nossos estúdios o dermatologista José Carlos Ferrari. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do SBT Interior. Eu que agradeço. E vamos falar um pouquinho sobre esse sol que está, né, que invadiu o nosso verão. Falar um pouquinho sobre os raios UVA e UVB. Eles são prejudiciais à nossa saúde? A radiação solar ultravioleta, ela tem três tipos, A, B e C. O ar tem um comprimento de onda maior e ele é o que mais estimula a formação da vitamina D, que é muito importante para a fixação do cálcio nos ossos. O UVB, que é um pouquinho menor, ele já tem um efeito degenerativo pior na pele. É ele mais que provoca as bolhas, a vermelhidão, a coceira. Então, um pouquinho de UVA é bom, mas o excesso do UVA, do UVB, e a UVC nem chega no planeta. Eles têm efeitos colaterais, sim, tanto a curto prazo como a longo prazo. A gente pode considerar aí alguns momentos em que a radiação solar é mais forte? Então, a UVB, ela é mais intensa no período, que vai das 10 às 4 horas da tarde. Então, teoricamente, esse período é o período pior. O UVA vai ter em todos os horários, mas o problema não é tomar um pouco de sol. O excesso de sol é que gera os grandes problemas. No verão também nós temos as chuvas, os tempos nublados. Até nos dias nublados existe a possibilidade de queimaduras solares? Existe bastante radiação e até engana um pouco, porque a pessoa não sente aquela intensidade do calor e tem a impressão que não está acontecendo nada, mas queima bastante. E não é só isso também. Na praia, por exemplo, isso aumenta porque você tem o reflexo da radiação na água e na areia. Na beira de rio, isso aumenta porque tem o reflexo na água. E por incrível que possa parecer, a neve é pior de todas. Porque, embora seja muito frio, a radiação ultravioleta reflete na neve branca e chega até a pele. A neve é uma novidade. Muita gente, às vezes, não tem nem ideia. É onde você tem que tomar mais cuidado. Bom, a nossa repórter, a Jéssica Tábuas, ela fez uma matéria bem legal, ela preparou uma matéria bem legal. Ela conversou com as pessoas que tiveram problemas por causa do sol. Vamos dar uma olhada? É de porta em porta que Rosimar vai em busca do pão de cada dia. A artesã, que trabalha na rua há mais de nove anos, diz que além da força de vontade, outra coisa que também a acompanha diariamente é o sol. Aquele que chega de fininho e causa incômodo pra muita gente. Na sua pele a gente vê várias manchinhas por conta do sol, né? Tem, tem bastante. Tem. Eu não vou mentir pra você que tem bastante. Isso é um perigo. Para se proteger, antes de sair de casa, ela toma alguns cuidados. Mas confessa que tem dias que até esquece. Hoje eu esqueci, realmente, porque o tempo tá gostoso, a gente nem... Mesmo alguns gostando e outros não, o sol pode trazer alguns prejuízos pra saúde. Dona Terezinha agora sabe bem disso. Há mais de dez anos descobriu que tinha câncer de pele, que surgiu depois de mais de vinte anos de trabalho na roça, debaixo do sol. Começou a coçar assim, né? E rebentar uma coisa, conforme eu tomava banho, saía sangue, enxugava, saía sangue. Escurei aquele sangue, assim, sabe? E foi no rosto, foi nos braços, foi tudo que enxugava, saía sangue. Mesmo depois das diversas cirurgias e de todo o tratamento, o cuidado pra ela nunca é demais. Quando a dona Terezinha resolve sair de casa, a proteção continua, viu? Chapeuzinho na cabeça, blusa de manga longa e até sombrinha. Tudo pra se proteger do sol. Tem que cuidar. Eu passo frito solar todos os dias. Não tem jeito. Gasto mais do que comida. Tem que se cuidar mesmo, né? Principalmente depois de tanto tempo trabalhando no sol. Tem sim. Apenas pra elucidar melhor, o efeito da radiação solar sobre a pele, ela tem um efeito imediato e um efeito a longo prazo. O imediato são as queimaduras, a vermelhidão, as bolhas, que podem dar até queda de pressão, desmaio, etc. Esse é efeito agudo, efeito imediato. O efeito a longo prazo é que degenera a pele. Então a pele vai ficando com perda de elasticidade, aparecimento de manchas. Das manchas existe o espessamento de determinadas lesões na pele até o aparecimento do câncer de pele. O câncer de pele é mais ou menos o jeito que ela falou. Normalmente aparece com umas elevações e que sangram normalmente. E o fato mais importante, mais relevante que a gente tem que considerar é justamente o aparecimento do câncer de pele numa fase mais tardia. Normalmente é um tipo de câncer de pele que se resolve com uma certa tranquilidade. Mas mesmo assim existe algum tipo de câncer de pele, o chamado melanoma, que é aquele que aparece normalmente em cima de pintas pretas, que esse tem muita gravidade. E esse é o mais importante que se faça. Um diagnóstico precoce, uma retirada precoce, porque a possibilidade de cura, ele se baseia nessa precocidade do tratamento. Doutor, nós vimos que a primeira personagem da matéria, ela trabalha na rua, fazendo o seu trabalho na rua. Assim como ela, nós temos os mototaxistas, os pedreiros, pintores, pessoas que estão expostas ao sol praticamente todos os dias. Quais são os cuidados que eles devem ter aí pela manhã antes de enfrentarem o dia de trabalho? Isso é uma outra consideração interessante também, porque quando a gente fala em sol, todo mundo pensa em praia, piscina, mas na verdade não é bem isso aí. Isso aí é também. Mas o mais importante é que o trabalhador do sol, o indivíduo que trabalha na roça, o indivíduo que trabalha como carteiro, o indivíduo que trabalha na prefeitura limpando as coisas, esse indivíduo toma sol todos os dias, o ano todo. Então é extremamente importante que esses indivíduos sejam protegidos. A proteção mínima é o filtro solar. Hoje é um hábito que eu acho que todo mundo tem que ter, todo dia de manhã, sabendo se vai para o sol, se não vai para o sol, passar o filtro solar. E também as roupas protegem, o chapéu, essas coisas também dão um fator muito importante de proteção. Existe até uma estatística que aponta que mais ou menos 80% de toda a radiação que a gente recebe durante a vida, ela se faz até os 20 anos de idade. É o período que o indivíduo não está preocupado com nada disso, não está preocupado com a velhice e ele se expõe muito ao sol. Então as crianças têm que ser protegidas também, porque é nessa fase que eles recebem uma quantidade maior de radiação. Não só na praia, né? Não só na praia, no dia a dia. Então tem que se proteger. E esse sol tomado lá na infância, ele modifica o DNA das células e faz as manifestações tardias, em que aparece a mancha e o câncer de pele. Bom, tem aqueles números nos filtros solares, 15, 30, 45, 60. Aqueles números, as pessoas têm que observar o que na hora de comprar? O que eles significam, mais ou menos assim? A grosso modo, significa que se você pegar um indivíduo da mesma cor de pele, porque também a cor de pele tem muito a ver com o sol. Você pegar um indivíduo com a mesma cor de pele e deixar um indivíduo um minuto no sol, ele vai ter o mesmo dano do que um indivíduo que fica 15 minutos com o fator de proteção 15. A grosso modo, é mais ou menos isso para ser entendido. Até uns anos atrás, se considerava que o fator 15 era um fator muito bom. E é mesmo. Depois apareceram mais, superiores. Hoje a gente recomenda pelo menos um fator 30. O que significaria, assim, mais ou menos, que ele poderia ficar até 30 vezes mais ao sol do que se ele não tivesse protegido. Mas isso é apenas uma observação não muito fiel. Mas é esse o só. Então, o fator 30 é um fator bom. A partir de 15, já é considerado um fator bom. Bom, a gente vai por um rápido intervalo e daqui a pouco vamos falar mais sobre o assunto com o nosso convidado médico José Carlos Ferrari. Então, sai daí! E o Você Escolhe está de volta e aqui no nosso estúdio, o médico dermatologista José Carlos Ferrari explicando para a gente quais são os mitos e verdades sobre a exposição ao sol. Doutor, o sol em excesso, ele pode causar envelhecimento da pele precocemente? Com certeza! O sol em excesso, ele é um dos fatores que mais degenera a pele da pessoa. Ele vai modificando o DNA, que vai mudando toda a estrutura. O sol que recebeu muito... Aliás, a pele que recebeu muito sol durante a vida, ela modifica a elasticidade, modifica a textura, aparece em cistos, aparece em manchas e aparece a ceratose e o câncer de pele. Junto com o sol, já aproveitando a oportunidade, o outro fator degenerativo extraordinário para a pele é o cigarro. O cigarro também degenera muito a pele. A associação sol e cigarro, ela é altamente degenerativa. Doutor, a gente estava falando sobre o filtro solar, né? Tem alguma diferença entre protetor e bloqueador solar? Não, não existe não. Isso aí apenas são nomes fantasias, nomes comerciais. O importante é a substância química que é colocada dentro do filtro, do protetor, do bloqueador, e que vai dar essa proteção. Existe uma gama grande de substâncias químicas e normalmente eles são compostos pela combinação desses medicamentos. Então, o filtro para atingir um índice de 60, 50, são várias coisas químicas, são vários produtos químicos que foram colocados lá dentro numa manipulação muito boa e que acaba favorecendo, então, a proteção. Doutor, quando é que o sol ajuda a gente? Quando é? Quais são os melhores horários para que a gente tenha a vitamina D necessária para o nosso dia a dia? O ser humano, ele cresceu, desenvolveu no sol. Sol não é um inimigo total dessa maneira como a gente está colocando. É necessário um pouco de sol. Tanto é que você pode ver, a gente abre a janela, num dia que você acorda e está nublado, está feio, a gente já fica infeliz. Já parece que não é bonito. É verdade. Quando está um dia brilhante, a gente já fica feliz. Então, o sol tem isso para a gente e a radiação ultravioleta, ela estimula a formação de vitamina D. Só que a quantidade de radiação que precisa para formar essa vitamina D é pequena. Então, alguns minutos de radiação durante o dia e algumas partes do corpo já é o suficiente. Bom, o uso de maquiagem na praia ou na piscina é contraindicado? A maquiagem, normalmente, ela quase não é contraindicada em nada. Agora, fica meio difícil, porque você, numa praia, por exemplo, você precisa renovar o filtro solar a cada duas, três horas, dependendo do quanto você está suando, dependendo do quanto você entra na água. Então, fica meio impraticável, quase, você usar maquiagem, não é? Mas não é, é extremamente comum a gente orientar as pessoas a usarem no dia a dia um filtro solar e, em cima do filtro solar, a maquiagem. Ela não prejudica, muito pelo contrário. Ela é mais um fator de proteção solar. Doutor, a família foi para a praia, fizemos todas as proteções, mas tem alguém ali na família que exagerou um pouquinho, ficou um pouco mais no mar, ficou um pouco mais na areia e acabou tendo algumas queimaduras na pele. O que fazer para tratar para que a pessoa continue curtindo as suas férias, curtindo a sua praia? Bom, a queimadura solar é a reação imediata que o indivíduo tem. Incomoda, mas existe uma regeneração natural. Normalmente, a gente indica essas pastas, pastas d'água, igual se passa em criança, com mentol, porque tira o ardor. O importante, quando a pessoa observou isso, é que ela saia do sol e não vá para o sol de novo, porque aí ela aumenta o problema. A questão de alguns dias, ela já fica, já descasca, fica feia e tal, mas volta às condições normais. Então, resumindo aqui o nosso papo, é, tome sol, mas moderadamente. Moderadamente, com jeito, com cuidado, com filtro solar. E o indivíduo já sabe, pela própria experiência anterior, já que, quando o indivíduo vai na praia com filtro, usa uma camiseta uma boa parte do tempo, não fica exageradamente no sol, ele não tem grandes problemas. Problemas é quando o indivíduo chega todo alegrão, porque está numa praia, tal, isso aqui, ele esquece até do protetor solar. Aí já vem também as bebidas alcoólicas, que acabam deixando o indivíduo meio fora do ar, às vezes, e aí ele se queima muito e prejudica bastante. E para as mulheres terem aquele bronze nas férias, né, porque elas gostam de tomar sol, qual que são os melhores horários? O bronzeamento, esse tipo de bronzeamento, ele saiu um pouco da moda, vamos falar assim de uma maneira geral. Houve uma geração, na década de 50, até a década de 80, mais ou menos, que se conhecia poucos efeitos degenerativos do sol na pele. Então, existia uma filosofia, assim, de quase todas as mulheres se bronzear, que realmente fica bonito, mas fica bonito durante o período em que se bronzeia. Passado alguns dias, a pele descama, descasca e fica pior. Então, se quiser pegar um pouquinho de coxa, o ideal até é começar a tomar um pouquinho de sol, em pequenas quantidades, antes das 10 horas da manhã, antes de ir para a praia. Porque quando você chega lá na praia, você já está com um pouquinho de bronzeado, e essa pele um pouquinho mais bronzeada já serve como uma proteção. A pele, ela depende muito do tipo dela para responder ao sol. O tipo 1, que é aquele brancão, ele nunca se bronzeia. Ele vai para o sol, ele queima. O tipo 6, que é um indivíduo negro mesmo, ele não tem problema com o sol. Porque é tão forte a proteção que a melanina dá, que ele não tem problema. Os indivíduos intermediários têm graus variados, dependendo da cor que ele é. Doutor, fala um pouquinho do melasma. Melasma é uma patologia determinada geneticamente, que não tem cura, mas que se consegue resultados diminuindo a sua intensidade, através de substâncias químicas ou através de uma máquina especial que a gente tem. Ele piora muito com o sol. Então, para o tratamento do melasma... Ele é causado pelo sol, né? Não, ele não é causado. Ele é piorado pelo sol. E já existe uma determinação. Tanto é que a maioria das pessoas que têm melasma, começa em torno de 30 anos de idade. De 28 até 35, 36. Essa é a idade em que incide, em que ocorre o aparecimento do melasma. Porque já existe uma informação genética para ter uma quantidade maior de melanócitos naquela região. Então, o melasma não é provocado, ele é piorado pelo sol. Bom, o nosso tempo, infelizmente, já acabou. E eu queria agradecer ao doutor José Carlos Ferrari pela presença, pela visita. Muito obrigado. Eu acho que nesse verão, acho que são dúvidas que as pessoas têm e que a gente está tentando deixar mais claro. Sempre é útil, né? Verdade. E eu é que agradeço a vocês aí, com a possibilidade de poder explicar um pouquinho essas coisas. Bom, e se você perdeu qualquer do nosso bloco aqui, do nosso programa, não esqueça, o conteúdo do nosso programa está disponível no nosso portal. www.sbtinterior.com Vai lá, acesse e você aí, se cuide, passe protetor, porque o sol realmente não está para brincadeira, hein? Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite, um excelente domingo. Sábado que vem, eu estou de volta para a gente trazer mais um assunto interessante para você. A gente se fala. Tchau!